Antigamente o sujeito lia o jornal via TV, mas ele tinha aquelas horas de atenção. Hoje o jovem tem o mobile, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Twitter, mas também tem aquele tempo limitado de absorção. São outros tipos de informações. O que eu acho hoje é que o jovem troca muito, eles se trocam muito mais informação entre eles, o que antigamente era muito mais limitado. Então você trocava informação com os colegas de colégio, de classe e sua família. Ou uma ligação. Hoje o jovem troca muito mais entre eles. Então talvez ele vá ter uma outra característica um pouco mais aberta do que amizade, do que é o relacionamento, do que é o próprio casamento hoje. Eu acho que a tendência dos jovens não estão nessa angústia muito de se relacionar, a coisa muito mais livre, mais aberta, porque você tem um contato com todo mundo tão fácil.